Eu sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus, não ando na treva, só ando na luz, não ando nas trevas, só ando na luz. Nossa, quanta criança nesse lugar! Será que a minha amiguinha Flora está por aqui? Tem algo muito importante que eu preciso falar com ela. Oi, crianças! Que lindo! Vocês viram a minha amiguinha Flora? Não? Não? Vocês me ajudam a chamar ela, então, por favor? Sim! No três, tá? Um, dois, três. Flora! Mais uma vez. Flora! Será que ela vai vir? Vamos procurar, vamos procurar. Oi, Margarida! Oi! Você está me chamando? Sim, Flora! Eu tenho algo muito importante para contar para você, um algo que eu aprendi, é muito especial! Sério, Margarida? Me conta, estou curiosa! Tá bom, eu vou te contar. Sabe o que é? É sobre o plano da salvação. Plano da salvação? Nunca ouvi! O que é isso? Só um pouquinho, tá? Eu vou te mostrar. O que será que ela foi buscar? Nossa, quero muito aprender sobre o plano da salvação! Olha só, Flora, que eu trouxe para você! Nossa, que legal! Quantas cores bonitas! É, Flora! Sabe o que é? Essas cores representam o plano da salvação! Ué! Não entendi! Como é isso? Ó, tá vendo a cor amarela? Essa cor, ela representa um lugar celestial. É lá que Jesus mora, no céu. E ele preparou com muito amor tudo isso para nós, para um dia a gente morar com ele. Na Bíblia diz que este lugar é lindo, as ruas são de ouro, não existe tristeza. É um lugar maravilhoso! Uau! Que legal, Margarida! Eu quero morar lá no céu com Jesus! Só que tem uma coisa, Flora, que impede que nós entramos no céu. Sabe o que é? O que, Margarida? Me conta! Eu não quero deixar nada que impeça de entrar no céu. Ah, então tá! É o pecado que impede! Pecado? Mas o que é pecado? O pecado, Flora, é tudo aquilo que a gente faz, fala, pensa, que não agrada a Deus. Por exemplo, quando a gente mente para os pais, faz pirraça, briga, o seu coração fica todo cheio de pecado. E Deus não gosta do pecado! E agora, Margarida, o que eu faço? Eu já pequei! Eu fiz várias coisas que não agradam a Deus! Mas calma, Flora, tem uma solução! Iba! Me conta, por favor! Olha só, Flora, que cor que é essa? Vermelho! E ela lembra o quê? Melancia, morango, maçã... Não, Flora, não é isso! Essa cor representa a morte de Jesus na cruz por todos nós! Ele fez isso para nos livrar e salvar de todo o pecado! Ah, entendi! O vermelho representa o sangue de Jesus derramado na cruz para nos salvar! Tá vendo essa cor agora, Flora? Que cor que é essa? Branco! E isso, esse branquinho, representa quando Jesus entra no nosso coração! Ele fica assim, sem nenhuma mancha do pecado! Por isso, devemos aceitar Jesus como nosso Salvador! Para que Ele venha e morar em nosso coração! E para sermos uma pessoa cada dia melhor! Margarida, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador! Para poder morar lá no céu, pertinho de Jesus! Que bom, Flora! Fico muito feliz por você! Mas ainda falta a última cor! Nossa, Margarida! Ainda tem mais! Sim! Tem o verde! Essa cor, ela representa o crescimento! Assim como uma plantinha que cresce todos os dias! Depois que aceitamos a Jesus, precisamos ler a Bíblia, orar, vigiar, ir à igreja! Tudo isso faz com que vamos crescendo e ficando mais perto de Jesus! Assim, toda vez que o mal tentar entrar em nossa vida, ele não consegue! Esse é o plano de salvação, Flora! Você gostou? Sim! Eu amei! Que legal, Margarida! Eu entendi tudo o que você me falou! Quer ver só? Quero! Quero sim! Me conta! O amarelo! Lembra o céu que Deus criou! Pra que um dia a gente more com ele! Onde as ruas são de ouro e lá não tem tristeza e nada de ruim! Isso mesmo, Flora! E a outra cor? O preto! É o pecado que nos afasta e deixa Deus triste! Xô, pecado! Xô, pecado! E o outro? Tem mais uma! É o vermelho, que é o sacrifício de Jesus na cruz, onde ele morreu e nos salvou, pra podermos estar perto de Deus novamente, porque o pecado nos afastou de Deus! Isso! Tem mais alguma cor, Flora? Tem o branco, que é quando aceitamos a Jesus, o nosso coração fica limpo e transformado! Isso! Agora tem a última cor! Você lembra qual que era a última? Eu não tô conseguindo lembrar! Vocês lembram, crianças, qual a cor que falta? O verde! Isso mesmo! É tudo que eu preciso fazer pra continuar crescendo na presença de Deus! Não adianta só aceitar Jesus! Precisamos fazer a nossa parte também! Ir à igreja, orar, aprender mais sobre Jesus! Isso, Flora! Eu estou muito feliz que você aprendeu direitinho! Agora, precisamos levar a mensagem pra outras pessoas, para que elas também conheçam o plano da salvação! É mesmo, Margarida! Tive uma ideia! Podemos fazer vários corações com as cores do plano da salvação e entregar para as pessoas e explicar assim como você me falou! Tenho certeza que muitas vão aceitar a Jesus! Você me ajuda, Margarida? Claro, Flora! Bora lá fazer, então! Tchau, crianças! Espero que, assim como eu, vocês tenham entendido o plano da salvação! Onde só Jesus pode salvar e libertar de todo pecado! E que, um dia, nós vamos morar no céu com Ele! Tchau! Tchau! Tchau e vamos aplaudir! Acabou!